Para o bandido, viu? Um adolescente estava assaltando com um parceiro lá no bairro de Cruz das Armas quando foi surpreendido por um policial militar de Pernambuco. Ele chegou, o criminoso chegou a atirar no policial, mas aí o policial revidou e acertou a perna desse jovem que foi levado para o hospital de trauma, onde passou por cirurgia e está internado. Bora ver na reportagem de João Tiago. Um tiroteio no bairro de Cruz das Armas acabou com um jovem de 16 anos ferido na coxa e trazido aqui para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa. O rapaz teria entrado nesse tiroteio com um policial militar que, na verdade, é do estado de Pernambuco. Foi informado, vi esse óbvio, que estava vendo um tiroteio, Cruz das Armas, Rua do Rio. A gente chegou ao local, que era no final do ano e não estava tendo nada. Então a gente fez ronda e o popular a gente chamou e disse que tinha uma pessoa que adentrou a casa, baleado. Então a gente foi saber, chegou outras pessoas dizendo que foi assaltado por duas pessoas em uma moto, certo? Então a gente teve contato com um militar que estava de foco, que é de Pernambuco, nos informou que presenciou duas pessoas em uma moto praticando assalto. Então esse cidadão que tem 16 anos, ele atirou contra o militar, ele revidou, acertou um tiro na coxa do mesmo e o outro foi embora, evadir esse local. Foi um tiro na região da coxa esquerda. Ela deu entrada na coxa esquerda e deu saída em joelho esquerdo. Tem uma laceração em região do joelho esquerdo. Provavelmente deve ter atingido uma artéria e também uma suspeita de fratura em região da coxa esquerda. Antes da nossa chegada já tinha um terceiro realizando um torniquete, que foi fundamental para que a gente chegasse e ainda estivesse com vida, porque ele perdeu bastante sangue no local. Esse torniquete feito fez total diferença. A gente fez nosso protocolo e trouxemos aqui para o trauma. Olha só, tá vendo aí? Ele levou um tiro na perna, mas por pouco não morreu, porque esse tiro atingiu uma artéria, minha gente. E a artéria é muito sangue que sai por ela. Então ele poderia ter morrido por conta da hemorragia. Sem falar que essa bala pode também ter atingido o osso dele e aí provocado, claro, uma fratura. Então mesmo quando o tiro é na perna, ele pode ser fatal. E aí, por sorte, esse jovem está lá no hospital de trauma com vida, segue internado. Agora a gente vai falar de uma notícia aqui.